Eu sou estudante em motoboy, o meu trabalho sustenta a minha família e ajudo a cuidar de Goiânia. Gabriela, Adriana, obrigada por ter vindo. Adriana, eu queria te perguntar quais são os seus projetos para melhorar a expectativa de futuro do jovem, porque não está fácil. É verdade, e a gente sabe que a globalização, as tecnologias, a inteligência artificial tem transformado a nossa vida. Nesse sentido, Gabriela, nós vamos criar o programa Jovem do Futuro, através de centros de oportunidades, onde todos os jovens vão poder estar ali utilizando e usufruindo de vários serviços, como Wi-Fi livre, cursos de formação em várias áreas, como design, robótica, inteligência artificial, uso da tecnologia, mas também gastronomia, moda. E o Banco Popular vai ter uma linha de crédito especial para microfinanciamento de jovens que passarem pelas formações do Centro de Oportunidades e quiserem empreender e abrir seus próprios negócios. A gravidez na adolescência traz riscos para a saúde da mãe e da criança. É também um fator de evasão escolar. Em 2020, 1.800 adolescentes, entre 11 e 19 anos, deram à luz em Goiânia. Vamos criar a Política de Saúde para a Juventude, com ações de educação e prevenção à gravidez na adolescência. Vou usar a minha experiência como delegada de proteção à criança e adolescente para um grande trabalho de prevenção às drogas em Goiânia. Vamos unir educação, cultura, esporte, ensino profissional e segurança pública. Vamos juntos cuidar da nossa gente, cuidar da nossa juventude. E para isso, peço a confiança do seu voto. Quem quer ser prefeito de Goiânia não pode se acovardar e nem se esconder. O senhor disse agora há pouco que o senhor é o único candidato independente aqui. Eu acredito de verdade que o senhor não seja. Até dado pelo histórico de votações alinhadas com o PT, eu acredito que o senhor seja o plano B do PT. Na verdade, eu acho que se eu e o senhor fomos para o segundo turno, o senhor Adriano do PT declara apoio para o senhor no outro dia. Candidato conservador, tem cargos no governo petista? É um cargo do governo federal, é um cargo sim. O meu partido, como o partido do governador, nós temos sim três ministérios. O União Brasil tem três ministérios, certo? Mas eu não vejo de verdade como o senhor consegue alinhar conservadorismo e cargos no governo petista. Eu fico abismado com a capacidade do PT de tentar mentir para enganar a população e tentar mostrar o que não é. Que é o Lilás. Mas não é só isso que ela está escondendo. Está escondendo também o Vermelho, está escondendo o Bróxido, o PT e com certeza está escondendo o Lula. A população de Goiânia me conhece. A gente não pode ser governado por uma pessoa que esconde quem é. Se esconde quem é agora, acha que vai falar a verdade para você quando estiver na prefeitura? Do combate à violência contra as mulheres. Nunca vi alguém falar de segurança pública e de defesa da mulher quando a senhora votou pelas saídinhas. Sabia que a maioria dos estupros, ou boa parte dos estupros, são cometidos por presos em sua saídinha? O senhor já foi conselheiro do Temer. Eu nunca vi o senhor se posicionar nos últimos cinco anos defendendo a direita das perseguições que ela vem sofrendo. Eu sou tão de centro-direita. É, candidato Sandro, é justamente isso que o Brasil não está precisando agora, de pessoas em cima do muro. Pegou, fez o impeachment da Dilma, que iniciou, foi o primeiro a mexer com o impeachment da Dilma, fui eu. O senhor falou que fez o impeachment da Dilma, mas é só porque o senhor era conselheiro do Temer e o Temer que assumiria. Aonde eu passei, eu fiz sucesso. O senhor foi líder do governo PT. O senhor teve acesso livre aos bastidores do governo PT e, infelizmente, não consegui nem terminar essa obra do BRT aqui, quando o senhor poderia ter atuado nesse sentido. Em Goiânia, só tem um de direita. Fred Rodrigues. Ganância. O lobo perde o pelo, mas não perde o vício. O que leva uma pessoa a querer gerir uma cidade, tendo mandato federal por oito anos, já ter sido recusado pela população de Goiânia e agora quer fazer a cidade de trampolim pro governo do estado? A resposta? Ganância. Mesmo milionário, a sede por poder e dinheiro não tem limites. Não deixe a ganância engolir Goiânia. Vote em quem cuida da cidade e cuida de gente. Eu sou o Rogério, peço seu voto 77. Vamos votar Goiânia no caminho certo e não pode parar. Mabel dispara e está na frente em todas as pesquisas. CERP Zoopopular, Quest TV Anhanguera, Goiás Pesquisas Mais Goiás, Futura Inteligência Revista Exame. Goiânia tem pressa e quer um prefeito em defesa da família, que tem propostas e sabe fazer. Eu sempre fui muito sonhadora. Quando eu vim estudar aqui no SESI, foi uma oportunidade incrível que eu tive. Eu sou muito grata a todos os momentos que eu tive ali, porque eu pude aprender coisas que eu jamais imaginei. Só que a robótica, ela me oportunizou a fazer isso muito mais nova do que eu esperava. A gente já conquistou alguns prêmios, que a gente ficou muito orgulhosa disso, inclusive. Em Houston, é o maior torneio de robótica do mundo, que acontece lá todos os anos. E a gente sonhava com isso, assim, todos os dias. E quando aconteceu, acho que foi a melhor experiência que eu já tive em toda a minha vida. Eu sou muito feliz aqui no SESI, porque, assim, tudo aqui é perfeito. É um sentimento que me faz querer fazer parte dessa família, a família FIESI. Sou muito feliz aqui, é uma escola muito boa e que vai mudar meu futuro. Essa escola aqui é tudo pra mim, tudo. Eu me lembro que fizemos uma viagem a Portugal com a equipe da FIEG, para um congresso sobre inteligência artificial. Assistimos várias palestras e eu fiquei muito impressionado. E quatro meses depois, já estava implantada em todas as nossas escolas. Investimos em escolas modernas, professores preparados, muita tecnologia, inovação e disciplina. E o que é mais importante para os nossos jovens? A gente investiu numa educação transformadora, desenvolvendo em cada um a capacidade criativa e empreendedora. É isso que quero fazer na educação de Goiânia. Queremos um ensino transformador, para que nossas crianças e jovens alcancem as suas conquistas. É educação para a vida. E isso precisa ser feito assim, para ontem. Porque Goiânia tem pressa. Goiânia precisa de um prefeito como Mabel, que defende os jovens na escola, defende a família, tem propostas e sabe fazer. Vamos abrir 9 mil vagas em creches, cimeis e pré-escolas, firmando convênios com as iniciativas privadas, igrejas e entidades filantrópicas. São vagas que já existem e hoje estão ociosas. Vamos criar novas escolas de educação integral, com estudo de línguas, robótica, inteligência artificial e empreendedorismos. Vamos valorizar os servidores. Vamos criar um programa especial para estimular o desenvolvimento das crianças de até 6 anos, que é a idade em que se forma o processo cognitivo da criança. E tudo com a disciplina necessária para que os estudos tenham resultado. Implantamos uma educação transformadora na FIEG. E com a parceria do governador Ronaldo Caiado, vamos fazer também na educação em Goiânia. Eu vou fazer porque eu já fiz. Goiânia tem pressa e eu também. Vamos juntos, minha gente. Uma Mabel na prefeitura, para Goiânia voltar a sorrir. Educação em Goiânia já. Oh, presta atenção aí. Vai começar e ele tem pouco tempo aqui na TV. Mas isso não vai ser um problema. Tá vendo esse QR Code aqui do lado? Aponta a câmera do seu celular para ele e me chama no WhatsApp. Eu não aceitei negociar a tempo de TV em troca de cargos. Por isso, só tenho 29 segundos aqui para falar com você. Tem base esse pouco tempo? A nossa campanha está na internet. Por isso, eu te convido também para me seguir no Instagram. Meu perfil é MatheusRibeiroTV. Vamos conversar sobre o futuro de Goiânia. Matheus Ribeiro é 45. Governador, eu posso até votar no senhor para presidente do Brasil. Tem candidato que tem proposta de criar o Corredor da Morte. É quase um vale tudo para ganhar seu voto. A promessa da faixa da morte é uma delas. Ocupar a faixa de ônibus para transitar motos é o atentado à vida dos motociclistas e dos trabalhadores de entrega que vivem no corre, no dia a dia, nesse trânsito caótico. Quem propõe isso não conhece as leis de trânsito. Faixa de ônibus é para ônibus. Escutem o que foi publicado no jornal O Popular sobre a crítica da doutora em transporte e professora da Universidade Federal de Goiás. Os prejuízos para os motociclistas são muitos. Estarão expostos a sinistros de trânsito, ou seja, acidentes graves que podem incapacitar ou levar à morte. Prejuízo para o transporte coletivo vai aumentar a demora em tempo de viagem. A Goiânia que queremos não é a que cria milhares de assedentados para vir parar aqui. Nós precisamos de um prefeito que cuide das pessoas, que cuide do trânsito com responsabilidade. Eu quero ser prefeito para trazer soluções que melhorem a vida de todos. Uma Goiânia com mais mobilidade e um trânsito humano e seguro. Vote 55. Vandelã Prefeito. Vamos juntos fazer a Goiânia que queremos. Vamo, vamo, vamo. Agora é Vandelã. A hora é agora. Faça o V da vitória. Vamo, vamo, vamo. Agora é Vandelã. Vandelã Prefeito.